e muito boa tarde pessoal aqui quem fala o amigo de vocês de uma por filho do canal rotinas e costumes oficial mostrando para vocês aqui nesta tarde esse cara aqui ó simpático tranquilo e muito sossegado tá certo olha só aí ó vocês que ainda não estão inscritos nesse canal se inscrevam tá bom deixe seus lá que seus comentários porque esse tipo de vídeo interessante você só vê que no rotinas e costumes oficial olha só que cara tranquilo olha sossegado mas eu vou agora me aproximar dele para que a gente veja ele melhor tá certo vou me aproximar bem dele agora olha aí o cara sossegado na dele pega um solzinho já comeu várias folhas verdinhas vou me aproximar dele agora E aí é é é é é Amém. 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 Amém.